Gana de ter um tênis de Nike para comprar um número abaixo Gostei essa tanda com peper tarde para o modo é mais barato Diferença de vinte euro pode inchar um prato Eu pedi setenta e dois cinquenta que reclamam para ser ingrato Trimou-se-me que está trabalhando para comprar sapato Se me contei-me nesse tempo eu tinha penichão Com dez anos em mão da paz assim meu bongolão Eu com o chimico põe panela, riba com o fichão Eu tinha vinte e cinco primos, eu tinha dez irmão Eu tinha gana para a escola mas nenhum testão Ele é mulher, eu saio de casa e arranjo um bom marido As balas boas buscam a vida, eu tenho ordem dele um filho Mais cedo pela manhã que o gana enfrenta mais um dia Alguém telefona, aflama-se filho para cada dia Depois de tudo sacrifício, amor e mordomia Vou fazendo com coisa que não flama e nunca cria Vou bando na escola, vou babar bem de porcaria Me cu papai carico, mano da altura que não tinha Chega a noite de trabalho, camba dentro de cozinha Sem tempo para perguntar se o estudante não mantém Tá dando vergonha, flama e nunca se vai quenha Nunca buca luta, nunca buca empenha Me cu buidado, lata d'água e fecho lenha Não trabalha a dia, não trabalha a noite Não trabalha a prenha Mamã, desculpão, percebe, manca, gosta, pide Aquele pouco que botina e que até chega para dividir Larga a escola, não bate trabalha mas patrão, ruim e o despide Não tive que dar minha espide Com vergonha de contar um arranjo a droga que é pambente Tinha gana, sei de lá, mantinha costa na parede Gosto é tarde demais, mas nunca flama, já arrepende Ó quem sei de lenta, ser um homem diferente Ó que estranha de grade, ó que estranha corrente Ainda faze tudo para a minha mãe ficar contente Música Música A CIDADE NO BRASIL